Você não olha mais pra mim Será que quem errou fui eu? A gente não se fala mais por quê Será que foi motivo meu? Se existe alguma coisa em mim Que nós temos que entender E você não nasceu pra mim E nem eu nasci pra você E luz não, só o que passou A lembrança foi o que ficou Meus momentos com você Eu guardei no coração Mas eu tenho meus motivos pra dizer que não Você me fez sofrer Você me fez chorar Você vem com o seu querer Pedindo pra brincar Você me fez sofrer Você me fez chorar Você vem com o seu querer Pedindo pra brincar Você me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer A gente não se fala mais por quê Será que foi motivo meu? Você me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Pedindo pra brincar Lá, 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 Lá... Eu quero ouvir vocês com a gente, hein? Oh. Lá, 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 um sforzo iú, lá, lá, E aí? Valeu, vai! Muito lindo! Oh!